Senhor Presidente, caros colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, TV Replay e estou vendo aqui umas professoras aqui no plenário. Senhor Presidente, hoje completam-se quatro anos de saudade daquele que foi um esposo, pai, sogro, avô, bisavô, dedicado, além dos amigos leal, de todos aqueles que tiveram oportunidade de enfrentar a sua convivência, os canhotiense. Que Deus tenha um bom lugar no seu reino, José Amorim. Senhor Presidente, coloquei uma indicação nessa casa referente a uma lombada na 13 de maio. Foi aprovada e até o momento não foi realizada, está sendo feita a lombada de outras ruas e não estão dando prioridade a essa lombada que é de grande importância. Só vão tomar providências essa lombada quando acontecer um acidente com a criança ou com algum idoso naquela rua. Porque o fluxo de estudante, como eu botei a indicação nessa casa, quando larga ali o Edito e Porto, é enorme. E até agora não foi providenciada essa lombada. Falando de lombada também, gostaria que o senhor secretário observasse o tamanho das lombadas que estão sendo construídas. Estão um pouco, muito altas essas lombadas. E coloque também uma placa sinalizando que tem lombada, ou pinte essas lombadas. Aqui eu estou, presenciei quase um acidente, um carro freio de repente, o outro atrás, por causa dessa placa que não tinha sinalização. Outra coisa, senhor presidente, de novo, algumas classes, a classe de professores me procuraram. Eu esqueci de trazer o papel que fizeram questionamento para mim, para eu vir nessa tribuna, fazer algumas perguntas ao senhor presidente, para passar para o prefeito. Mas eu me lembro de algumas perguntas, senhor presidente. Realmente, a respeito dos precatórios dos professores, qual é a posição real, que o prefeito faça uma nota de esclarecimento. Porque me perguntaram, vereador, como a cidade de Iati já recebeu, a cidade de Jurema já recebeu, Maraial já recebeu, e se foi o mesmo processo, no mesmo período, que quem eu tinha entrou, para receber esses precatórios. Receberam, em 2017, esses recursos, onde professores, aqui da cidade vizinha, tem professor aqui, que estuda, que dá aula aqui, e dá em Jurema, já recebeu esse recurso. E quem eu tinha, estamos em abril de 2018, e esse recurso ainda não está definido. Precisa esclarecer, o que é que precisa, é a prefeitura, ter transparência, senhor presidente, nas coisas que faz. Isso eu digo, senhor presidente, que hoje está sendo afetado, os aposentados, até hoje, os aposentados não receberam seus salários, senhor presidente. Sabe por que é isso, senhor presidente? É que, refletiu, o não reparselador, o repasses, que eram feitos descontados dos funcionários, não está sendo depositado, anteriormente. Está refletindo hoje, os aposentados estão com dificuldade de receber. Imagine mais na frente, como é que vai ficar a situação. É por isso, que a prefeitura precisa ser transparente. A prefeitura, no ano passado, o Pernambuco, tem 184 municípios. A classificação de Caiotinho, na transparência, ficou em 160, minha gente. Falta de transparência, nas coisas que faz. O reflexo é isso. Então, estou aqui, mais uma vez, solicitando sobre esses precatórios dos professores. Faço uma nota de esclarecimento. Eu encontrei o vice-prefeito, perguntei a ele, vice-prefeito, o senhor está sabendo de alguma coisa de precatório? Não, não recebeu não, não sei o quê. Mas falou de um valor de 1 milhão e 600 mil. Não é isso, minha gente. Caiotinho, por base que todas as cidades já receberam hoje, vai receber em torno de 12 a 16 bilhões sobre esses precatórios, que outras cidades da base de Caiotinho recebeu nessa base. Então, não é 1 milhão e 600 mil, não. O que o vice-prefeito falou para mim. Eu digo, não, questionei ele na hora. Ele disse, não, senhor vice-prefeito. O valor não é esse. O valor é de 12 a 16 milhões. Agora que venha um esclarecimento, que é professor ligando para mim, perguntando na rua e não sei o quê. Vereador, já saiu ou não saiu? Eu digo, meu amigo, eu não tenho condições de lhe dizer isso concreto. Mas que a prefeitura de Caiotinho entrou no mesmo período que essas cidades que a receberam em 2017 com o processo de licitação, depois entrou com o processo da justiça para entrar no orçamento da União para receber o pagamento. E estamos em 2018, mês de abril, e agora, até hoje, não temos uma posição sobre esse precatório. Eu gostaria que tivesse alguma posição, uma nota de esclarecimento para os professores, que é uma classe que precisa ter atenção, atenciosa, que é uma classe que dá educação a nossos alunos, é uma classe que nos formaram, somos hoje profissionais por causa dos professores. Então, é uma classe que precisa ter atenção, minha gente. Então, eu faço um apelo para a prefeitura ter mais transparência e que dê uma posição correta sobre esse precatório. Muito obrigado. 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 Obrigado.